Tava bom a live na transmissão É, tava Esse era o mexicano gigante É, tava bem também esse cara Uma coisa que a gente reparou Não só na Open Mas no campeonato todo Tinha muito atleta também opaco O óleo, o brilho não tava Legal Tava dos melhores Também tinha um lado do palco Que parecia estar um pouquinho mais iluminado que o outro O problema do palco ali Que só tem luz em cima Como não tem os LED embaixo Então vários pontos ficam com a luz diferente Que vem só de um ponto Bota do William aí Vai na seta aí Vai de setinha, bebê Já apareceu ali É, o Rafa Acho que ele pintou de líquido, né Que fica Bem mais bonito mesmo É, o Rafa tava com brilho Tá diferenciado Tá diferente a tinta dele Olha o William Ali, ó Acho que essa aí é aquela entrada Olha o Davi Davi foi bem, meu Pra uma estreia no próprio Porra, ele bem é de um lado, né É, a linha dele é de surda Diferente o Davi, né Ele é foda, mano E tinha limite de peso Ele subia com 102, viu Aham, é verdade Imagina se Se deixar ali Sem limite É, aí nós A minha tinta e o brilho Tá um pouco melhor ainda Olha essa posição Por que você fez essa posição assim Um pouquinho diferente Cara, eu tava Tava no canto do palco E é uma bosta isso Que você nunca sabe Se você faz Tipo assim Eu tô lá no canto Mas os árbitros Eles estão No meio No meio Daí você fica meio em diagonal Pra eles Ou você fica de lado pra ninguém Porque não tem ninguém ali Onde você tá Verdade Daí tipo Cara, isso Ficou muito confuso E até já perguntei Ó, aquele o Alan também Tá vendo, né Tá mais virado A gente vai tentando Tentando virar E às vezes acaba Que estraga a pose, velho De frente, né Parece de frente Que tá Aham Porque você não sabe Exatamente pra onde fazer Porque se eu fizer certinho Ninguém tá vendo ali E daí você fica Tentando girar pra eles Tipo o Alan ficou mais de lado, né E estraga a pose Só que ele de frente Fica mais É De frente parece que ele tá Errando a pose Então é Quando eu fiz As poses lá com o Joey Até perguntei pra ele isso, né Ele falou Ah, geralmente mesmo Você tenta Virar pro árbitro, né Essa tá muito boa Essa encaixou bem Essa aí Espremei o glúteo No limite aí Só que realmente É uma situação Que às vezes Você fica meio confuso ali Porque Você treina sempre De ladinho, né Se baseando Com a fita ali, né Aí quando você vai Pro diagonal Às vezes Você se perde Na Na posição correta Pra tá pros árbitros Não usou insulina Com spin Só Uns dias de carbo alto ali No carbo up não No carbo up não Ó, nessa por exemplo Você tá, né Pra gente que tá assistindo daqui Tá totalmente De perfil De perfil Tô muito de lado É Mas pros árbitros Você tava posando Essa também ficou muito fana Mas sabe o que eu achei Que você Você vacilou aí As pernas Não, todo mundo no passinho Você ficou pra trás da linha Volta aí, Gordex Dez segundinhos Essa briga do passinho aí Tava venenosa Não, mas o Willian Tava pra trás da linha Ó Deixa eu rolar Deixa eu rolar, Gordex Ó O Willian Tava fazendo certo Na verdade, né Não, ele tava atrás da linha O Davi vai começar a avançar O pessoal vai começar a avançar Ó E o Willian pra trás Você vai ver É um abdominal Ele já foi avançando Porque tipo Não tem como o Davi Tá maior que o Willian Entendeu Só que ó Ó O pessoal todo pra frente da linha E o Willian lá atrás da linha Tá vendo É, o Davi não tá tão É, o Davi não tá tanto Mas os outros três aqui do canto É Ah, na hora ali Você nem percebe muito, né É, isso é rataria de pau É Tem que ter uma laranja Tem cara que faz até demais, né Isso é até da É o que mais acontece E como é que foi O problema é isso Que sai da Às vezes você sai da luz ali, né O Spin assistiu Te deu um feedback na hora Como é que foi Na hora não Porque a internet Não ia lá, né Velho É, lá dentro Assim De vez em quando Chegava umas mensagens pra ele Chegava umas mensagens dele pra mim Mas com delay de horas Assim, né Foda Mas ele falou que tinha visto Que provavelmente eu tava brigando com o quarto lugar ali Ele falou que a gente acertou a condição extrema mesmo Que precisa ajustar pra trazer Que ele achou que eu perdi muito funes, né Então precisa ajustar pra trazer essa mesma condição mais cheio, né Porque E eu fui seguindo ali, né E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti